No dia do trabalhador, o Jornal do Meio Dia começa falando sobre a reforma trabalhista. É que esta polêmica ainda não chegou ao fim. O motivo é que a aprovação da medida provisória 808, que regulamenta o texto da reforma, não aconteceu. A MP pede a validação, a validade, porque os deputados, pede a validade, perdão, porque os deputados federais e senadores não votaram na medida no Congresso Nacional. O repórter Antônio Carlos Silva explica para a gente os efeitos diante deste impasse. Em 11 de novembro do ano passado, entrou em vigor a reforma trabalhista. Mas o governo federal, diante das polêmicas que a reforma causou, e vem causando ainda, editou uma medida provisória. Ela deveria ter sido votada pelos deputados federais e senadores da República até a última segunda-feira, dia 23. Como o Congresso Nacional não votou esta MP, ela perdeu a validade. O problema é que ela corrigia várias distorções, ou detalhava, ou esclarecia, várias situações polêmicas da reforma trabalhista. E agora há um vácuo jurídico. Para a gente entender melhor a situação, vamos conversar com o presidente da Comissão de Direito do Trabalho, da UAB Mato Grosso, o advogado Marcos Avaloni. Vamos tocar num dos assuntos polêmicos da reforma trabalhista que a MP tratava, que era a questão de trabalhadoras gestantes. O que dizia a reforma e o que dizia a medida provisória? A reforma trabalhista trouxe para o campo jurídico de que a grávida, a empregada grávida, ela poderia trabalhar em ambiente insalubre. Isso seria a regra. A exceção seria se ela tivesse um atestado dizendo que não poderia. Então, a regra seria essa. E uma aberração, praticamente, isso da lei. Foi visto isso, a presidência editou uma medida provisória, como o próprio nome diz, provisória. Então, tem-se um tempo para que isso vire lei. Na medida provisória, ela inverteu essa questão do atestado médico. Disse o contrário. A gestante pode, sim, trabalhar em ambiente insalubre, desde que tenha um atestado dizendo que ela pode trabalhar. Ou seja, o atestado passou a ser regra e não exceção. Ou seja, pela medida provisória, a trabalhadora gestante ficaria proibida de trabalhar em local insalubre. Mas teria autorização caso houvesse um atestado médico autorizando o trabalho, é isso? Exatamente. Exatamente. Na origem, essa lei foi criada, especificamente esse tipo de lei, para hospitais. Porque médicas e enfermeiras trabalham no hospital e o hospital é tido como ambiente insalubre. Então, apesar de ser insalubre, a médica grávida pode trabalhar no hospital, desde que não tenha risco a ela. Sim. Mas a regra não é aplicada apenas ao hospital. A regra é aplicada à toda a trabalhadora do Brasil. Então, criou-se essa dúvida. Porque toda a trabalhadora tem ambiente que não pode ter regra do empregado trabalhar sem que tenha um atestado. Então, de fato, a medida provisória veio para dar um aclaramento melhor a isso. E, infelizmente, ela não virou lei. Outra situação tratada pela reforma trabalhista e pela medida provisória. O trabalho intermitente. Explique para a gente o que ele é, o que a reforma previa e o que a medida provisória também previa. O trabalho intermitente trouxe para o mercado de trabalho as pessoas que trabalham no chamado bico. Aquela pessoa que trabalha um dia, dois dias por semana, faz um bico no restaurante, como segurança. Essas pessoas podem agora ser contratadas com vínculo pregatício, carteira assinada, e elas vão receber, vão ser remuneradas de acordo com as horas que elas trabalharem. Então, quando se criou mais essa modalidade de contratação, de contrato de trabalho, surgiu-se aquela ideia. Então, quem tem um empregado que trabalha dois, três dias por semana, vai demiti-lo e contratar pela modalidade intermitente. Então, para evitar isso, a medida provisória colocou uma quarentena de um ano e meio. Nesse um ano e meio, se o empregado nessa qualidade for demitido, ele não pode ser recontratado na modalidade intermitente. Então, agora, com o fim da medida provisória, automaticamente, que o patrão hoje pode demitir seu empregado, e amanhã é contratado na modalidade intermitente. O que vocês têm discutido sobre a reforma trabalhista e a medida provisória que perdeu validade? A medida provisória, ela melhorava a reforma trabalhista ou não? Bom, primeiro que a reforma trabalhista, ela chega para aprofundar a vala da desigualdade social e coloca o trabalhador em uma condição análoga à condição de trabalho escravo mesmo. A medida provisória, assim, não existe nada que melhore a reforma trabalhista. Tudo que vem de lá para cá, na condição que a reforma foi pensada, ela vem mesmo para agredir e desmontar todos os direitos. Então, não tem medida provisória que dê jeito. O governo fala agora num decreto presidencial ou num projeto de lei para tentar substituir a medida provisória que perdeu validade para regulamentar a reforma trabalhista. É possível essa aprovação dessas duas matérias no Congresso Nacional ou até o decreto presidencial mesmo ser publicado? Olha só, só o fato da medida provisória ter caducado no Congresso já demonstra o descaso do Congresso que aí está com os trabalhadores. O Congresso, esse grupo que está no Congresso Nacional, ele está a serviço do grande capital. Então, em nenhum momento eles vão aprovar alguma coisa ou deixar de aprovar alguma coisa que beneficie o trabalhador. Como é que fica? Tem uma reforma trabalhista do ACLT dos anos 40, tinha uma medida provisória que era para regulamentar, mas perdeu a validade. Como é que ficamos nessa situação? O cenário que está posto é muito complexo, porque no passado nós tínhamos algo superior ao trabalhador e ao empresário, que eram as convenções trabalhistas, as negociações coletivas, a CLT, a própria Constituição Federal e o próprio sindicato que contribuía no momento da negociação. Então, nesse momento, vale o negociado sobre o legislado. Então, a reforma vem para... ela prima pelo princípio do individualismo. O negociado é entre o trabalhador e o patrão. Tudo que foge disso, inclusive a reforma vem para fragilizar os sindicatos, porque nesse momento essa condição do trabalho intermitente, temporário, teletrabalho e tal, o trabalhador não tem como ele contribuir com o sindicato dele. Então, isso fragiliza. O pior de tudo isso é que o trabalhador fica sem a proteção do sindicato, porque no momento da negociação o sindicato não está mais ali. É um individualismo mesmo, trabalhador e empregado.